Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, e nós, seremos transformados. Minhas pantarinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Nós, seremos transformados. É só bater que eu vou abrir pra o Senhor entrar. É só bater-me e eu vou abrir pra o Senhor entrar Eu já vou ter as minhas vestes trancas Estou forte esperando, vem, vamos cantar Baraná, baraná Por quê? Como um relâmpago ilumina Como um relâmpago ilumina O céu de uma extremidade a outra Assim será Assim será A volta do Filho do Homem Igreja É chegado o tempo Em que o Filho do Homem é de se manifestar pro meio da sua vinda Vocês se maravilham por haverem tantos abortos ultimamente Eu vos gerei, igreja E eu vos disse, eu vos profetizei Que chegaria o tempo em que o amor de muitos esfriaria Chegaria o tempo em que os pais matariam os seus filhos Mas eu também vos profetizei por meio do profeta Isaías Pode uma mãe Abandonar o seu filho Mas eu Não Vos abandonarei Igreja Eu vos gerei Mas não Vos abortarei Eu trouxe vocês aqui Pra que vocês conheçam quem eu sou Há muitos aqui que não conhecem quem eu sou Sabem quem eu sou Em João capítulo 1 Eu sou o verbo Em João capítulo 2 Eu sou o vinho novo Em João capítulo 3 Eu sou o filho unigênito do Pai Em João capítulo 4 Eu sou a ponte de águas vivas Em João capítulo 5 Eu sou o Messias de Deus Em João capítulo 6 Eu sou aquele que veio de Deus O pão vivo que desceu do céu Em João capítulo 7 Eu sou o Messias Em João capítulo 8 Eu sou o perdoador Em João capítulo 9 Eu sou o curador Em João capítulo 10 Eu sou o bom pastor E as minhas e as minhas ovelhas Conhecem a minha voz Em João capítulo 11 Eu sou o ressuscitador Em João capítulo 12 O rei que vem em nome do Senhor Em João capítulo 13 Eu sou humilde que lava os vossos pés Em João capítulo 14 Em João capítulo 14 Eu sou o caminho Mas em João capítulo 20 Eu sou o Cristo ressuscitado Em João capítulo 21 Eu sou aquele que vos ama E por vos amar Eu vos digo É chegar do tempo É chegar do tempo A juntar e a gente Acender as vossas lâmpadas Purificar as vossas vés É chegar do tempo É chegar do tempo Minhas lamparinas Estão acertas Estão acertas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra o Senhor Entrar É só bater que eu Vou abrir pra o Senhor Entrar Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem pra nos dançar Maraná 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 Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem pra nós cantar Maraná 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 Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Pode morar aqui. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. E aí Amém. Estou só te esperando, vem, vamos cantar. Maraná, Maraná. Tem como nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Maraná, Maraná. Maraná, Maraná. Maraná, Maraná. Maraná, Maraná. Campo Brasil, congresso de adolescentes da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.